E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. A Secretaria de Meio Ambiente de TAPES recolheu na tarde desta sexta-feira galões de agrotóxicos que foram descartados irregularmente na ERS 717 no início da semana. O caso foi flagrado por web-espectadores da Lagoa TV que passavam pelo local. A Secretaria de Meio Ambiente tenta localizar qual a origem do produto e quem realizou o descarte irregular, que é caracterizado o crime ambiental previsto em lei.